O Supremo Tribunal Federal adiou a análise do mandado de segurança sobre a posse de Lula na Casa Civil. O julgamento que estava previsto para hoje à tarde ainda não tem nova data marcada. De acordo com o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, o governo respeita a decisão da Corte, mas gostaria que o julgamento fosse realizado logo, já que a posse de Lula na Casa Civil é importante para o país. O ministro Teori Zavascki, diante do recurso que foi interposto das ações de descumprimento do presidente fundamental, pediu que as ações fossem julgadas em conjunto. É evidente que para nós, quanto antes julgasse, melhor. O que nós, aliás, inclusive, nós temos a plena convicção de que a nomeação é absolutamente legal. Mas, infelizmente, isso não é possível. O Supremo decidiu e, como tal, tem que ser respeitado. A presença do presidente Lula no governo é de grande importância e por isso que ele foi nomeado. Não há outra razão que ensejava isso. Por isso que nós gostaríamos muito que isso tivesse sido julgado já antes, e se fosse possível hoje, mas não tem sido possível. É uma pena para o governo, é uma pena porque ele teria um papel muito importante no exercício da Casa Civil.